Aos em seus casos, esqueci o minto por vezes, não é bem assim Porque quanto mais te afastas mais eu penso em ti Música, és tudo para mim, vou ouvir-te, sentir-te como eu nunca senti Vou escrever-te, riscar-te e voltar a usar, vou prender-te, guardar-te Não te quero soltar, agora vens comigo, vamos fazer uma viagem Planetas, letras e versos, sou o ponto de embreagem Aqui não há portagem, não precisas de parar, és a alegria do meu dia Não há volta a dar, vamos só nós dois, vou traçando o destino Eu penso, escrevo no começo e tu completas o caminho sem pressas Vamos fugir da cidade, como um pássaro nos céus voando em liberdade Quero estar sozinho, pensar mais em mim, tenho pena desta terra do mundo em que eu nasci Tu és o espelho, do início ao fim, é lá que eu desabafo tudo aquilo que eu vivi Tudo o que eu falo, penso, o refleto para ti porque sabes aquilo que eu sei sobre mim Tu és o espelho, do início ao fim, é lá que eu desabafo tudo aquilo que eu vivi Tudo o que eu falo, penso, o refleto para ti porque sabes aquilo que eu sei sobre mim Música, és um mundo à parte, é sentir, repetir, escrever e lembrar-te Transmitir a verdade, juntando letras e frases, são improvisos e sorrisos A companhia dos rapazes, para mim, não és apenas uma batida És a verdade, tranquilidade positiva da vida És a companhia na tristeza de uma história comum És a alegria e a magia, música sou eu e tu até ao fim Sás bem que sim, sentir-te de corpo e alma, vejo-te sorrir para mim Não tenhas medo e leva-me contigo, prometo não te deixar mal Só nós dois e um caminho, sozinho prossigo Entre linhas apagadas, entre versos e palavras por letras multiplicadas Rimas caras, outras pobres, outras tantas bem diretas Com uma capa decorada pela magia de um poeta Tu és o espelho, do início ao fim, é lá que eu desabafo tudo aquilo que eu vivi Tudo o que eu falo, penso, o refleto para ti porque sabes aquilo que eu sei sobre mim Tu és o espelho, do início ao fim, é lá que eu desabafo tudo aquilo que eu vivi Tudo o que eu falo, penso, o refleto para ti porque sabes aquilo que eu sei sobre mim Música faz pensar, reflete e luta para lascar Faz sorrir, faz chorar, esquecer, também lembrar, ultrapassar e melhorar certas fases da vida Então aumenta o volume para sentir a batida Em seguida, tudo fica para trás Desde amor, desde guerra, união e paz Vários temas, várias líricas, sentidas e lembradas Várias fases com os rapazes, difíceis e complicadas Música, não escolhe idades Desde que sintas a mensagem escondida por trás das frases Como fazes, o que sentes, de onde vem inspiração Vem do sítio mais secreto, o incompleto coração Música, quero sentir-te com calma És o reflexo, és do começo, o espelho da minha alma Eu faço a mala, fugimos bem longe daqui Sentar na lua, vejo estrelas, vou escrevendo para ti Não preciso, não me des, alguém troca Apenas conheças o que eu falo Iluminas a revolta que está presa comigo Que me atrofia a cabeça Porque o humano é o único ser que pensa que pensa Então dispensa, aqueles escrevem para ti Mas que não sentem o que dizem e cantam Mas não senti aquela imensa paixão Que eu ganhei por ti Que transmiti cada letra que foi escrita por mim Sim, quando soltas a vibração Mesmo sem beat, escrevo letras ao ritmo da pulsação Só te peço, tu não fujas assim Que eu vou cuidar-te e tratar-te como ninguém o fez por mim Música Música